Estão dizendo que você não vai conseguir Estão decretando teu final Sem saberem que a vitória está chegando Pra provar que o Deus que você serve é real Estão querendo puxar o teu tapete pra te ver no chão Mas o Deus que você serve vai fazer ele cair na própria armadilha O inimigo quer te fazer calar Mas você é filho de Jeová Jeová não vai deixar o inimigo apagar a luz que em te brilhar Podem preparar o cavalo que o servo de Deus vai subir Se você não gosta dele, o problema é seu, vai ter que engolir A mãe queria humilhar o primo de Esther Mas no final ele teve que aplaudir de pé E essa mesma história com você vai se repetir Deus vai te exaltar E vão ter que puxar o teu cavalo e dizer você é o escolhido dele Ele é o queridinho do papai O inimigo cai na própria armadilha que ele fez Olha pro teu irmão, contemple com o som Em breve ele vai estar nas capas de revistar Acredite o que aconteceu com Mardokeu Vai acontecer com o servo de Deus Deus vai exaltar mais uma vez Deus vai exaltar mais uma vez Vai exaltar mais uma vez Prepare o cavalo, Deus vai exaltar Deus vai exaltar e o próximo a ser exaltado Aqui está Estão querendo puxar o teu tapete pra te ver no chão Mas o Deus que você serve vai fazer ele cair na própria armadilha O inimigo quer te fazer calar Mas você é filho de Jeová Jeová não vai deixar o inimigo apagar a luz que em te brilhar Pode preparar o cavalo que o servo de Deus vai subir Se você não gosta dele o problema é seu Vai ter que engolir Amã queria humilhar o primo de Esther Mas no final ele teve que aplaudir de pé E essa mesma história com você vai se repetir Deus vai te exaltar E vão ter que puxar o teu cavalo E dizer você é o escolhido dele Ele é o queridinho do papai O inimigo cai na própria armadilha que ele fez Olha pro teu irmão Contemple com o som Em breve ele vai estar nas capas de revistas Acredite o que aconteceu com Mardokeu Vai acontecer com o servo de Deus Deus vai exaltar Mais uma vez Deus vai exaltar Mais uma vez Vai exaltar Mais uma vez Prepare o cavalo Deus vai exaltar Deus vai exaltar Deus vai exaltar Deus vai exaltar Mais uma vez Prepare o cavalo, Deus vai te exaltar Deus vai te exaltar mais uma vez Vai te exaltar mais uma vez Prepare o cavalo, Deus vai te exaltar E o próximo a ser exaltado, aqui está E o próximo a ser exaltado, aqui está E o próximo a ser exaltado, aqui está